olá pessoal tudo bom é bom olhem só que incrível está começando a invasão está confirmado são várias bolhas são bolhas mesmo cada bolha dessa tem vários vírus são vírus aliens eles estão em toda parte dá uma olhada aqui olha isso aqui pessoal são paulo são paulo capital está sendo invadida completamente por bolhas com vírus aliens alienígenas que vão contaminar todo mundo pessoal fiquem espertos visto alguma coisa olha eles estão saindo de todos os metrôs é tudo subterrâneo olha tá vendo ó isso aqui ó todo tudo 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 tomado acabou o pessoal o que fazer agora olha isso aqui ó que que aqui ó tá indo aqui que que é isso pessoal cuidado é o metrô de são paulo hoje e com o aviso não olha aqui também tudo 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 aqui com o fogo